Olá pessoal, tudo jóia? Seu Jesus abençoa. Você que tá vendo o vídeo aí, muito obrigado. Derremou um cascato de bênçãos sobre a família sua. Olá, obrigado por assistir ao canal Pessoa Miguel Química, né? Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei pra você. Então, como eu disse, canal Pessoa Miguel Química, por favor, escreva aí pra nós, dá uma força aí no canal. Vamos falar aqui, pessoal, da Unicamp 2023, segunda fase, tudo bem? Bom, pessoal, segunda fase, né? Eu dei o meu melhor, espero que você tenha feito isso, né? Dei o seu melhor, né? A segunda fase foi muito difícil, gente. Foi mais ou menos igual a 2022. 2022 foi uma novela até revoltante, viu? Eu ainda disse só Jesus na causa mesmo, né? Mas é a Unicamp, né, gente? Fazer o quê, né? Então, difícil. Essa interrogação aí nem precisava, vamos lá, né? Então, estamos aqui na primeira questão, né, pessoal? Então, aqui fala sobre o concreto, né? Que ele tem tendência de formar fissuras, né? Aquelas rachaduras, né? Tá certo? Aí fala aí da autocura do concreto, tá? A preenchimento das fissuras, né? O que ocorre a partir da hidratação, né? Do óxido de cálcio, por exemplo, a composição do concreto, né? E a hidratação produz hidróxido de cálcio que reage com o dióxido de carbono. Aí vem aqui, né? Tá certo? Figura tá aqui. Aí fala, a partir dos dados acima aí, né, pessoal? Equacione os processos químicos descritos na autocura do concreto, né? Forneça o nome do produto que promove a reparação das fissuras, né? E comente sobre a sua solubilidade. Então, comecei a escrever pelo texto, né, pessoal? Então, o texto falou aqui, ó, óxido de cálcio mais água, né? Aqui, ó, óxido de cálcio, né? O que ocorre a partir da hidratação do óxido de cálcio. Então, o óxido de cálcio, CAO, hidratado, vai formar o hidróxido de cálcio. Aqui é bem clássico, né, gente? Essa escrita, essa equação é bem clássica em química, né? Espero que você se dê bem nessa parte, né? Aí fala assim, a hidratação produz hidróxido de cálcio que reage com o dióxido de carbono. Então, o hidróxido de cálcio vai reagir com o dióxido de carbono. Então, aqui já é um probleminha. Por quê? Porque, olha só, ó, então o hidróxido de cálcio vai reagir com o dióxido de carbono e vai formar CO3. Mas, professor, de onde que sai esse CO3? Então, né, pessoal? Esse CO3 sai porque na água, né, na água você tem injeção de gás carbônico aí, né? Então, H2O com CO2 dá H2CO3. Então, essa é a grande sacada. Pra você entender por que que é CO3 aqui, ó, tá bom? Então, repetindo, ó, então você tem o meio aquoso e tem gás carbônico. CO2 mais água também é meio clássico. CO2 mais água dá H2CO3. E esse CO3, 2 menos, é o ânion carbonato. Então, o Ca vale 2 mais, aqui vai formar o ânion carbonato, né? Por causa do meio, porque esse CO2 reage com água, aqui que tá aquoso, né? Aqui tá aquoso, tá certo que tá gasoso, mas aqui tá aquoso. Então, o CO2 reage com água daqui da H2CO3. Aí você usa o CO3 daqui pra colocar aqui, que vale 2 menos. Então, o Ca2 do cálcio com 2 menos, beleza, tá aí a água, né? E aí, pessoal, né? Falou aqui, forneça o nome do produto que promova a reparação das fissuras. A água que não é, né? A água que não é. Então, só pode ser o carbonato de cálcio, né? Então, o carbonato de cálcio, ele fecha as fissuras, né? Tá joia? Porque ele é um sólido aí praticamente insolúvel, né? Ele é pouco solúvel, tá certo? Então, ele é chamado de precipitado em química, né? Então, ele fecha aquelas rachaduras, beleza? Bom, espero que você tenha se dado bem nessa parte da questão, né? Porque agora vai entrar outra parte, né, pessoal? Que é o item B. Aqui, galera, ó. Vou até colocar o óculos aqui, ó, pra você ver. Envolve reações, funções inorgânicas, como a gente acabou de mostrar anteriormente na letra A, né? Então, aqui nessa letra B, pessoal, você tinha que estar muito bem treinado na ionização por etapas. Dá uma olhada aqui no canal. Quando o professor falar, seja eu, seja o seu professor, falar, ó, veja tal vídeo, assim, assim, como eu sempre digo para os meus alunos, né? Vai lá e vê. Por exemplo, se você tivesse craque em ionização por etapas, simplificada e atual, você se dava bem nessa parte aqui. Além, além de PKA, né, pessoal? Mas o que é isso, professor? Então, tem um vídeo aqui no canal, professor Miguel Química, de pH, né? Ka e PKA. Não sei qual essa ordem, mas é isso aí, pH, né? É bom ver o vídeo de pH e POH também, mas tem pH, Ka e PKA. Então, tem que dar uma olhada, tem que dar uma treinada nisso, né? Então, como é que fica aqui? Aí, falou assim, né? É do concreto, tal, falou que em pH mais alto, as espécies carbonatadas estão desprotonadas, ou é, sem o H. Quando fala próton, é o H, tá certo? O hidrogênio. Como resultado, mais carbonato está disponível para precipitar, né? Da mesma forma, o grupo fosfato estará sujeito a mudanças na protonação. Então, o grupo fosfato, ele está sujeito a mudança a protonar aí, entrar um H nele, tá? Dependendo do pH. Já o grupo sulfato, normalmente, está desprotonado, devido aos seus baixos valores de pH. Ah, desculpa, de PKA, tá? E, assim, a precipitação em baixo pH é possível, mas se aplica no ambiente do concreto, principalmente ao fosfato e ao sulfato. Mas o fosfato, né, gente? Porque aqui, acabou de falar que o sulfato, né? Praticamente, não está protonado, mas tudo bem, né? Mas falou aqui, principalmente, o fosfato e o sulfato. Vamos considerar esses dois. Equaciona os equilíbrios ácido-base, né? Que, necessariamente, apareçam esses ânions, né? Então, foi o que eu falei, né, pessoal? Depois é para comentar os valores de PKA do ácido associado ao carbonato, né? E associado ao sulfato e ao fosfato, né? Bom, se você estiver bem treinado, você vai saber que o carbonato é o ácido carbônico. Ao sulfato é o ácido sulfúrico, famosíssimo da química, né? E ao fosfato é o ácido fosfórico. Nada de fosfico, viu, gente? Sulfixo é fim de nome, são trocados só nos ácidos. Ah, tu fica ico, e tu fica oso, e tu fica hídrico. São os ácidos de arrênios. Então, o sulfato não fica sulfico, não. Fica sulfúrico, por causa do ur, enxofre é sulfur. E fosfato, ameno, fica fosfique. É fosfórico, por causa do fósforo. Fosfórico. Bom, mas vamos lá, né? Então, é o seguinte. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um equilíbrio, né, pessoal? O equilíbrio do SO4 com o fosfato, né? Você vai pegar o SO4 e fazer um equilíbrio dele entrando o H, tá certo? E do fosfato é a mesma coisa. Então, olha aí. Então, se vai ficar HSO4 menos, por quê? Vai entrar um H, né? Se entra um H, entra uma carga positiva. Então, anula uma carga negativa. Então, fica HSO4 menos. Então, HSO4 menos, em equilíbrio, dá H mais, mais SO4, 2 menos. Se você quiser olhar de trás para frente, fica à vontade. É SO4, 2 menos, mais H mais. Mais, com menos aqui, anula. Então, fica menos. Fica HSO4 menos. Bom, isso aqui, gente, é treinar a ionização por etapas, como eu falei, né? Ah, professor, não podia pegar o H2SO4 e fazer a primeira etapa, a segunda? Poderia. Ficar até mais prático para você entender, né? Para você entender a formação do HSO4, tá certo? Bom, e o outro? Mesma coisa aqui, ó. Então, vai entrar um H aqui, né? Entra um H aqui, entra uma carga positiva, que é um proto-hidrogênio, anula uma negativa. Então, fica HPO4, 2 menos. Tá em equilíbrio. HPO4, 2 menos, equilíbrio. H mais, mais PO4, 3 menos. Então, H mais. Protonando aqui, dá HPO4, 2 menos. Uma carga positiva com 3 negativas, anula um negativo, fica 2 negativos. Beleza? Tranquilo? Bom, então, o ácido associado é o carbonato, como falou aqui, a associação dos ácidos é o ácido carbônico, né, pessoal? Do sulfato, a sulfúrico, e do fosfato, o ácido fosfórico. Beleza? Vamos lá. E o que é para fazer com isso? É para comentar os valores de PKA. Mas como que eu vou fazer isso? Então, na aula aqui do canal do professor Miguel Química, né? Na aula de pH, Ka e PKA, né? Você vai matar a pau isso aqui. Por quê? Isso é a partir do conceito do logaritmo. O que é pH? pH é menos log de H⁺. Então, pela escala de pH, né? O que você aprendeu pela escala de pH, né? Que ele vai de 0 a 14, certo? 7, ele é neutro. Então, para a esquerda, quanto menor o pH, quanto menor o pH, maior a acidez. Então, você vai pela escala. Gente, não tem jeito. Eu falando aqui, fica meio complicado. Você tem que ir lá na aula de pH e pOH. Aí, você clica lá, você vai ver bem a escala de pH, tá? Então, o que acontece? Para a esquerda de vocês, né? Então, o pH vai diminuindo. Por quê? Porque a acidez vai aumentando. Por exemplo, pH 7. 10 a menos 7 H⁺. pH 5. 10 a menos 5 H⁺. pH 1. 10 a menos 1. Então, pelo conceito aqui, ó. Pelo conceito da expressão matemática. Então, quando o pH diminui, é porque a acidez está aumentando. Beleza? Isso aqui é muito importante, gente. Porque você faz a relação com o pKa agora. Porque pKa é a mesma expressão. Aliás, eu acho que deu a expressão aqui, não sei aonde. Não sei se foi. Eu acho que não... Ah, não sei se deu a expressão aqui. Mas pKa é o mesmo conceito. É menos logo da constante de ionização. pKa é a constante de ionização, certo? Então, menos logo da constante de ionização. E é o conceito, exatamente a mesma ideia, né? Então, quanto menor pKa, maior a constante de ionização. Se maior a constante de ionização, vai ter mais H⁺, né? Aqui, ó, né? Você aumenta com... Essa constante de ionização do ácido aumenta, né? Que é por etapas, que é o lance todo, né? Que a primeira etapa é sempre maior que a segunda. E se é maior que a terceira, né? Se é maior que a quarta, depende do número de hidrogênios que o ácido tem. No caso aqui, seriam só duas etapas cada uma, né? Então, quanto menor o pKa, maior a constante. Em relação aqui, ó, fazemos a mesma relação com o pH. Beleza? Então, quanto maior a constante, maior a acidez, né? Maior a concentração de H⁺. Bom, agora fica fácil. Por quê? Não, nem tanto, né? Você tem que dominar. Saber que o ácido sulfúrico aqui é o ácido mais forte, certo? H₂, CO₃, de cara é fraco, porque é muito comum em química a gente falar isso, que H₂, CO₃ se decompõe, né? Se decompõe em água e CO₂. Do ser refrigerante, né? Se abre o refrigerante, bebidas gaseificadas, né? Então, o gás carbônico sai. Então, tem H₂, CO₃ lá, CO₂ sob pressão. Então, CO₂ vai saindo e fica água. Então, H₂, CO₃, sai a água. H₂, olha aí, ó. Sai CO₂, né? CO₂ e sobra H₂O. Então, ele é um ácido fraco. Deveria ser médio, mas é fraco por causa disso, porque ele decompõe, tá bom? Então, sabendo que o ácido sulfúrico aqui é forte e é fraco, aí você já vai matar. Porque o H₃, CO₄, 4 menos 3, 1, ele é médio, tá joia? Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que o H₂ e CO₄ é o mais forte, né? Então, ele vai ter maior constante de ionização. Então, maior constante de ionização, maior concentração de H⁺. Então, menor PKA. Então, vai ter maior constante de ionização, menor PKA. Beleza? Já o ácido carbônico, né? Pessoal, ele é o mais fraco, né? Então, ele vai ter o quê? Ele vai ter menor constante de ionização, né? Poucos íons, né? Poucos íons, produto, né? Então, maior PKA. E, claro, o outro intermediário, né? Então, o H₃ e o P4 vai ter PKA intermediário aí. Beleza? Tudo bem? Bom, pessoal, é como eu falei no começo, né? Você poderia fazer a ionização, né? Por etapas, né? Dos ácidos aí. Aí, indicaria que o fosfato sofre protonação, de acordo com o texto, né? Porque, na verdade, é o fosfato que sofre protonação, como falou aqui. A gente acabou fazendo pros dois, porque o texto deixou pra fazer pros dois aqui, tá bom? Mas vê no canal aqui, professor Miguel Química. Galera, ionização é por etapas. Beleza? Um abraço. Valeu. Vamos lá. Bom, aqui uma questão, né, pessoal? Chamei ela uma questão média, né? Nem sei como eu classifiquei essa outra. Difícil, né, pessoal? Essa questão foi difícil, né? Porque envolveu vários conceitos, muitas informações aí. Se juntar isso tudo aí, não é fácil, né? Bom, a questão que chamei de média aqui, você vai avaliar aí, né? Falou que no artigo científico aí, como representa essa figura, né? O objetivo de resumir os aspectos, né? Os aspectos mais importantes aí, de um estudo realizado. Aí falou, a partir da figura A, indica a finalidade do experimento e nomeio o processo de transformação e descrevo como o experimento foi conduzido. Não deixo de citar aspectos químicos apresentados pelos elementos da figura. Então, tem que fazer o quê, pessoal? Falar a finalidade do experimento, nomear o processo e descrever, né? Bom, então, se a gente olhar aqui com calma, né? Você vai olhar aqui, você tem um polímero aqui, né? Você vai ver que é o polietileno, clássico polietileno, né? Tá certo? Tinha a dupla ligação do eteno ou etileno, né? Foi quebrada e montou o polímero, né? Então, garrafas plásticas, sacos plásticos aí, assim por diante. Então, o que a figura quer fazer? A figura quer transformar polietileno, por exemplo, né? Que é quebrar aqui, ó. Quebrar cadeias poliméricas, que são macromoléculas, né? Que é quebrar em moléculas menores, como combustível aqui. Pra fazer o combustível, pra aviação, pra veículos, assim por diante. Percebeu? Então, esse aqui que tá quebrando aqui, né, pessoal? Que tá ajudando nessa quebra aqui de moléculas, né? Tá certo? Nós temos aqui uma... Um processo catalítico, né, pessoal? Um processo de catálise, né? Em que o catalisador, pressão e temperatura aí, você vai quebrando moléculas maiores, como polímeros. Isso é muito usado quando a gente fala de craqueamento do petróleo, moléculas de hidrocarbonetos, né? Mas você pode aplicar o mesmo seu sino aqui, porque isso tá acontecendo, ó. Você tá quebrando moléculas maiores aqui, tá? Então, quem ajuda nesse processo aí, no caso, eu, o Rutênio aí, seria um catalisador, tá bom? Então, pronto. Então, você vai lá. A finalidade do texto é transformar polietileno em combustível, né? Aqui, ó. Transformar polietileno, plásticos aqui, em combustível, né? Tá bom? Bom, seguindo. Nomear o processo é um craqueamento, é uma quebra, né? Então, você tá quebrando moléculas grandes e moléculas menores aqui. Ah, professor, mas se for óleo diesel, não é molécula grande? Ah, mas em relação ao polímero, é molécula pequena o óleo diesel, né? Óleo diesel deve ter 16, 18 carbonos, por aí, né? 20, tá certo? Então, tá certo? Tá um craqueamento aí, catalítico, né? Bom, e pra descrever, né? Então, adição de plástico. Então, os plásticos foram adicionados em um solvente, né? Em um solvente, tá certo? Na presença de alguém que ajuda nessa quebra, que auxilia nessa quebra, né, pessoal? Tá? Tá, acelera esse processo aí, na presença de catalisador, e vai se produzir hidrocarbonetos menores aí, tá? Então, moléculas muito grandes, macromoléculas, poliméricas aí, vão ser quebradas em hidrocarbonetos menores aí, tá joia? No caso do polietileno, vai virar aqui combustível, né? Como nós vamos ver na figura B, né, pessoal? Aqui é a figura B, ó. É a figura B, mostra pra nós aí, ó. Falou aqui que, tendo em vista os dados apresentados, proponha a pressão que deve ser escolhida para a produção com maior proporção de hidrocarbonetos leves, né, pessoal? Então, você tem que dar uma olhada aqui já, né? Hidrocarbonetos leves, aqui, ó. Tá vendo? De 8 a 16, né? Isso aqui já é mais ou menos óleo, né? Tá certo? Por aqui, a gasolina vai ter mais ou menos em torno disso aqui. Hidrocarbonetos leves, então, são mais... Tá, tem 8 carbonos a 16, então, são os mais leves, né? Então, já deu pra você sacar, né? Tranquilo? Ótimo, né? Então, agora, a barra é maior entre 20 e 30 bar, né, pessoal? Nós temos que ver pela barra branca aqui, ó, né? Porque a gente tá falando aqui, ó, propõe uma pressão que deve ser escolhida para a produção com maior proporção de hidrocarbonetos, né? Então, essa distribuição de hidrocarbonetos aqui, ó, essa distribuição do produto aqui, nós vamos ver, ó, né? Então, ele é dado os leves, ó. Por que a barra branca? Porque são os mais leves, né, gente? São os mais leves, tá certo? Olha lá, falou aqui, ó, hidrocarbonetos leves, né? Então, você tem que ver a barra branca, então, aqui, ó. Tá vendo aqui? De 35 até 70 e assim por diante. Então, resumindo aqui, pra não atrasar muito, se você for ver aqui, essa barra branca aqui é maior em 20 bar e 30 bar, tá? Ela é maior aqui nesses dois. Ah, então, qual que é? De 20 e 30, professor? Como é que fica isso? Bom, gente, se você for olhar aqui, ó, ó, de 10 até 70 dá 60. 60% aí de hidrocarbonetos leves aí, tá certo? Aqui, se você olhar aqui de 15, ó, de 15 até 75 também dá 60. Ah, então é nos dois. Então, esse que é o problema, né, pessoal? Então, nós temos que considerar o total, né? Porque aqui, ó, se você olhar aqui, ó, você tem uma quantidade aqui, ó, também, ó, desses hidrocarbonetos aqui, é, um pouco mais pesados, né, tá certo? Um pouco mais pesado, você tem uma, esse intermediário, né? Você tem essa quantidade maior aqui. Mas aqui é 60, aqui é 60, como é que eu faço? Então, esse seria obrigado fazer uma conta, né? Então, a 20 bar, vamos ver a 20 bar. Então, a 20 bar a gente tem o quê? Eu já tenho 60% de hidrocarbonetos leves, no total de, no total de 70, né? Aqui, ó, de 0 até 70. Então, 60% no total de 70. Dá pra sacar? Mesma coisa, a 30 você tem o quê? Você tem 60 também, no total de 75. Percebeu? Então, aí que tá o segredinho da brincadeira, né, pessoal? Ó, fazendo essas contas aqui, você vai perceber, não, desculpa, não precisa nem fazer conta, né? Você vai ver que a pressão de ser escolhida é a de 20 bar, né? Que vai dar a maior proporção. Então, 60 dividido por 70, você já vê que dá um valor maior do que 60 por 75. Então, aqui, a 20 bar, né, você vai ter a maior proporção de hidrocarbonetos leves. Tranquilo, galera? Deu pra sair bem nessa aí? Essa aí, essa parte eu acho que não foi tão complicada. Será que foi? Vamos lá. Agora, vamos fazer uma outra aqui. Eu chamei essa questão de fácil, pessoal, mas deixa esse fácil pra lá, né? Deixa esse fácil pra lá, porque sempre que envolve tabelas, assim, a pessoa já assusta, o candidato já assusta, né? Não deveria, né, pessoal? Porque o Nicampo veste, você já tem que saber do que é isso mesmo. E, às vezes, o negócio não é tão terrível, não. Você vai ver que essa aqui, realmente, é uma questão meio chata, polêmica, mas é uma questão fácil, né? Porque ela fala assim, né, nos supermercados aí, nas gôndolas, né? Tem vários produtos aí derivados do leite, como as bebidas lácteas, né? Aí a matéria-prima veiculada no portal questiona, né? Essas bebidas lá que são saudáveis, é a pergunta, né? Então, vai lá. O entrevistado responde. Responde, o soro de leite pode ser consumido como leite sem problema. Então, o soro de leite pode ser consumido como leite integral sem problema, quer dizer, né? Tá certo? Já que é similar ao leite desnatado. Já que é similar ao leite desnatado. Vamos ver isso, né? Porém, sem gordura. A reportagem traz aí uma série de informações, tal, tal, a composição do leite, do soro, e tal, tá aqui na tabela. Vamos lá, então. Aí, vai lá. Com base nas informações das duas tabelas, você concorda totalmente, concorda parcialmente, ou discorda da declaração atribuída ao entrevistado. Justifica a resposta. Bom, então leia de novo aqui, pessoal. O entrevistado responde. São saudáveis? Pergunta. O entrevistado responde. O soro de leite pode ser consumido como leite. Então, o soro de leite pode ser consumido como leite normal, né? Tá certo? Porque ele é similar ao leite desnatado. Então, o soro de leite é similar ao leite desnatado. Então, vamos analisar exatamente isso, né? Tá certo? E aí? Vamos começar a olhar, né? O soro. 1,5 grama de proteínas. Em cada um copo, 200 ml aqui, né? 1,5 grama de proteínas. Aí, ó. Já tem uma discrepância grande aqui, ó. Desnatado tem 5,8. Em relação ao leite integral, como é que ele vai ser consumido em relação ao leite normal? Esse leite normal tem 6,6. Mas é só um a menos aqui, Miguel. Então, mas só que o soro de leite é 1,5. Tem muito menos proteína do que o leite desnatado a ter. É verdade? Então, olha o problema. Se você olhar com calma aqui na tabela, olha aqui pra você ver a quantidade de cálcio, ó. O soro tem 70. O leite desnatado tem 260 miligramas. É similar ao leite comum, 280, que o leite desnatado é similar. Irmão, o soro tá muito abaixo. E outra discrepância muito grande. Olha lá, pessoal. Mas se eu olhar aqui na tabela, vamos ver agora as gorduras e lactose, ó. O soro de leite tem 0,5 grama de gordura. Relacionado a essa quantidade aqui, né, gente? 0,5 grama de gordura. O leite desnatado tem 1. Então, não é tão discrepante. Em relação ao leite integral, que tem 8 gramas de gordura. Então, essa parte aqui dá pra concordar, né? Dá pra concordar por quê? Essa parte aqui, porque, pelo menos parcialmente, né? Porque o leite normal tem 8 gramas de gordura. O soro tem só 1,5 e o desnatado tem 1. Então, o soro é similar ao leite desnatado aqui. Tá bom? Com relação à lactose, ó. Com relação à lactose, não tem muito problema, né? Com relação à lactose, é similar mesmo, né? Porque o soro tem 9,8, né? O leite desnatado, 10. E o comum, 9,8. Então, você viu? A questão é polêmica por causa disso, né? Então, com relação à gordura e lactose, dá pra concordar parcialmente, né? Totalmente não dá, porque as quantidades são diferentes ainda, né, gente? As quantidades são mais iguais aqui, né? Mas aqui, no caso da gordura, ainda é diferente. Então, dá pra concordar parcialmente com esses dois aqui. Mas proteína e cálcio é muito discrepante, né, gente? Então, não sei o que a Unicamp vai considerar aí. Talvez ela aceita ou concorda parcialmente aí, né? Tá certo? Mas pode aparecer discórdia também, igual eu coloquei aqui, ó. Então, a gente concorda parcialmente aí com a gordura e lactose, né? Tá certo? Mencionei aqui, como a gente já comentou aqui já. Porque o soro, né? O soro e o leite desnatado são praticamente sem gordura em relação integral, né? Meio grama do soro e um do leite desnatado. O leite integral tem oito gramas, então o soro e o desnatado é praticamente sem gordura. Então, dá pra concordar parcialmente aí. Verdade ou não? Bom, tranquilo? Aí a lactose. A lactose dá pra concordar mais parcialmente ainda, né? Porque é praticamente igual mesmo, né? Tranquilo? Bom, e como a gente falou, né? Como a gente mencionou, em relação às proteínas e cálcio, não dá pra concordar que é muito discrepante, né? Então, o que será que a Unicamp vai colocar aí? Vamos aguardar, né? Então, tá aí, né? Como a gente comentou, tá bom? Tá? Aí. 1,5 miligramas aí de proteínas no soro, né? Leite desnatado 5,8 e leite integral 6,6. Então, é bem discrepante. O soro, em relação ao leite desnatado, e piorou em relação ao leite integral, né? Agora, de cálcio aqui também. 70 miligramas de cálcio no soro. O leite desnatado tem quantas vezes? Né? 70, 4,7. Quase 4 vezes mais de cálcio, né? E o leite integral tem 4 vezes mais de cálcio mesmo, né? Então, tá aí. Deu pra sacar? Deu pra pegar? Qualquer coisa, pausa o vídeo aí. Ó, gente. Então, essa questão aqui, eu coloquei uma questão média lá. Não sei como é que você saiu nessa questão, né? Ainda não, pera lá. Ainda tem esse aqui ainda, né? Tô pulando aí, né, pessoal? Então, essa letra B talvez seja um pouco chatinha, né? Mas a letra A, não sei como é que sobressaiu aí, né, pessoal? Então, olha, ó. Considerando os dados da tabela da bebida láctea, né? Aqui, ó. Tranquilo? Tenho sido calculado em conformidade com que forma no rodapé da tabela 1. Aqui, ó. 60% de soro do leite, 40% de leite integral. Composição da bebida láctea, né? Então, a composição dessa bebida foi calculada em 60% aqui, ó, do soro, né? 60% do soro e 40% do integral que deu esses valores aqui. Aí é tranquilo, né? Aí fala assim, e que os outros dados dessa tabela sejam corretos? Há algum erro nos dados da bebida láctea? Então, é só a gente ver, né, pessoal? É só você fazer, então, a porcentagem, né? Olha lá, 60% do soro. 60% desse valor. Se der esse, tá correto. 60% desse valor. Se der esse, tá correto. Ah, não. É. Não, peraí. Calma. 60% desse valor, tá? Depois, vai dar um valor, né? Depois, 40%. 40% desse valor, vai dar outra massa. Você soma as duas. Se der 2,4, tá correto. Aí você prossegue, né? 60% desse valor, vai dar uma massa. 40% desse valor, vai dar uma massa. Soma as duas. Se der 4 gramas, tá correto. E assim sucessivamente. Tipo, 9,8. 60% desse. 40% desse. Soma as massas de 9,8. Beleza. Vai dar, né? Porque aqui, ó. Já tá igual, né? Já tá igual aqui. Aqui vai dar igual, com certeza, né? Bom, aqui também. 60% desse, mais 40% desse. Soma as massas. Se der esse valor, tá correto. Então, você vai fazer esse trabalho, né? Então, tem erro, sim, né? Então, aqui a hora que você faz o cálculo aqui, vai dar 3,54 gramas aqui, na verdade, né? Tá bom? Aqui, fazendo o cálculo aqui, como eu mencionei, vai dar 3,5 gramas totais aqui na da bebida, né? E fiz pro cálculo, porque aquela lactose já tá certa mesmo, né? Vai dar 154 miligramas. A pessoa pôs gramas aqui, mas é mili... Não, não. Mas é gramas mesmo. Não, é miligramas. Cálculo é miligramas. Desculpa aí. Então, aqui. Não vou nem corrigir. É miligramas aqui, tá? Entenda. Bom? Bom, pessoal. Então, a questão aí, né? Não sei como é que você sobressaiu nessa questão. Eu chamei ela de média. Porque, né? Acho que dá pra interpretar legal aí, né? Apesar de ter tabela, essas coisas todas, né? Bora? Bom, pessoal. Aí começam agora umas questões aqui que o aluno fica meio perdido, né? Porque é muito química do dia a dia, biocombustíveis, que tá em moda, né? Tá certo? Então, às vezes, fica um pouco meio perdido aí, né? No que você vai falar, né? Então, tem que tá lendo aqui a parte teórica dos livros, os materiais didáticos aí. É muito importante essas leituras aí, né? Você vai pra aula, né? Faz uma pré-leitura antes, né? Que aula você vai ter amanhã? Química? Então, dá uma... Você já sabe qual aula vai ser. Dá uma pré-leitura. Leia o texto lá. Dá uma lida no texto. Hoje, quase ninguém faz isso, gente. Isso é técnica aí, que com o passar dos dias das aulas, no final do ano, chega na hora de uma questão dessa aí, você tá voando pra fazer ela. Tá joia? Então, vamos lá. Vê se eu consigo ficar sem óculos aqui, pra ficar menos feio aqui na tela, né? E aí, vamos lá, galerinha? Falou a linha do tempo. Essa seta indica uma linha do tempo, né? Que ocorre mundialmente, com o objetivo de tentar, né? Estabelecer acordos entre os diferentes países aí, pra mitigar, né? Diminuir, né? Diminuir os impactos ambientais aí, né, pessoal? Então, as normativas, tal, tal. Então, tá aqui, né? Então, você tem aqui, 1992, né? Aí foi lá, obrigatoriedade de uso de catalisadores nos automóveis. Depois, 2003. Venda de automóveis com motor a álcool, né? Com flex, né? Redução, 2012. Redução do teor de enxofre e tudo, né? E é pra citar aqui, né, pessoal? O benefício, cite o benefício do ponto de vista da diminuição de problemas ambientais, né? Obtido com cada uma das ações apontadas na linha do tempo. E propõe aí uma ação na mesma direção que pode ser adotada aí pra, né? É... Pra... Pra justificar o seu benefício nesse contexto atual aí, né? Bom, então aqui, né? O uso de catalisadores aqui, né, pessoal? É pra você transformar gases, né? Ou melhor, né? Acelerar as transformações de gases tóxicos em não tóxicos, né? Ou então em gases que podem provocar chuva ácida, assim, por diante também. Tem esse lado aí, né? Dióxido de nitrogênio também, né? Então uso de catalisadores nos carros, né? Precisa ter nos caminhões, né, gente? Então nos caminhões aí, né? Que transporta, né? Nossos alimentos aí pro Brasil, pra lá e pra cá, né, pessoal? Tá nos trens, por exemplo, né? Onde tem a malha ferroviária aí, né? Então não tem catalisador. Como é que faz, né? Então você vai jogar muito... Como CO, monóxido de carbono. Você vai jogar muito óxido de nitrogênio na atmosfera, tá certo? Então tá aqui, né? Então o catalisador acelera a transformação, por exemplo, de gás tóxicos, CO e não tóxicos, CO2. Ah, mas vai provocar 20 estufas, professor. Tudo bem, mas a questão aqui é falar do catalisador, né? E além dele diminuir o quê? Ele vai diminuir a emissão de óxido de nitrogênio e alguns hidrocarbonetos voláteis também, né? Mas eu acho que se você respondesse aqui, ó, que o catalisador, ele acelera a transformação de gás tóxico, tóxico e não tóxico, ele já matava aqui, eu acho. Viu, pessoal? Tá bom? Porque essa... Gente, o catalisador não transforma nada, pelo amor de Deus, toma cuidado. O catalisador apenas acelera a transformação, né? Porque ele é uma substância que ele pode ser recolhido no final da reação química. É uma coisa meio maluca, mas é mais ou menos por aí. Bora! Então, pra quê, pessoal? É aqui agora, vendas de automóveis com motor a álcool, né? Então, pra quê? Bom, você vai, né, pessoal? É usar combustível renovável, né, gente? O etanol é combustível renovável. Então, você vai diminuir a emissão de CO2, que é um gás estufa, né? Como aqui, né? Vai ter gás estufa aí, de queimas, tá certo? De motores, por exemplo, de queimados, não vai falar? Já, já, né? Redução do teor de enxofre. Só de falar do enxofre, né, pessoal? Já sabe que ele forma SO2, depois SO3, né? Então, SO3 mais água dá H2, SO4, que é a chuva ácida, né? Então, fica ligado aí, né? Então, diminui a formação de SO2, por enxofre oxida com O2 do ar, aí forma SO2, que é o oxida da SO3, formando aí a sulfuroso e a sulfúrica, na verdade, né? O açulfuro que é o pior, que ele é mais forte, certo? Bom, agora falou aqui, né, pessoal? Se tá uma ação na mesma direção aí, tá, 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 né? Então, a gente poderia falar o quê? Usar, como a gente já comentou aqui nesse momento, usar, por exemplo, fontes renováveis de energia, né, pessoal? Entre elas aí, biocombustíveis, né? O biodiesel, o etanol, que é o bioetanol, né, da biomassa, né? O hidrogênio, o hidrogênio e o biohidrogênio, tá? O hidrogênio é o melhor de todos, né, pessoal? Porque o hidrogênio, ele pode ser obtido da água, H2O. Você pode retirar ele da água por eletrólise, tá certo? Cada, ó, H2O, cada H2O. Então, cada mol de oxigênio, né, você produz dois de hidrogênio, assim por diante, né? Então, por exemplo, se você balancear a equação certinho, tá? 1H2, né, H2 mais O2 dá água. Então, se eu colocar o número inteiro, 2H2 mais 1O2, 2H2O. Vai pela fórmula mesmo, mais simples, ó. H2O, duas partes de hidrogênio para uma de oxigênio, tá certo? Sendo a mesma proporção. Então, o hidrogênio pode ser retirado da água por eletrólise, tá? E quando ele queima, ele produz água novamente. Então, a queima do hidrogênio, H2 mais O2, produz água, tá? Produz água, pessoal. Percebeu? Hidrogênio mais oxigênio produz água, né? E a água, você tira ele da água por eletrólise, produz H2 mais O2. Então, na mesma proporção estequiométrica, né? E também você pode, a gente pode priorizar em carros elétricos. Turma, já tem bastante aí já, né, pessoal? Tá começando, né? Trocar motores aí, a combustão aí, por motores elétricos, né? Mais econômico, mais barato, tudo, né? Não polui. Bora? Bom, turma, então vamos lá. Tá ficando grande aí, né? Então, essa é a letra B. Então, essa é a letra B. Fizemos a CACO, tranquilo, né? Essa letra B fala. Em 1828, o cientista José Bonifácio de Andrade Silva, conhecido como Patriarca da Independência, escreveu, Nossas preciosas matas desaparecem, vítimas do fogo e do machado, né? Então, as queimadas, né, gente? Você corta árvores, né? E queima, tá, vai desaparecendo, né? Do machado, da ignorância e do egoísmo, né? Sem vegetação, nosso Brasil ficará reduzido aos desertos árbitos da Líbia, né? Virá, então, um dia em que, ultrajada a natureza, se acha vingado de tantos crimes. Você associa a visão de Zé Bonifácio, tá? Com as atividades humanas e a ponte para cada atividade, né? Gás gerado conforme a figura. Então, já tem essa figura aí, né? Sei lá, parece que forçou um pouco, né? Amizade sempre, né? Como dizem quando Tony Camp, né? Tem que interpretar, olhar aqui, né? Então, aqui a gente já tá vendo água, por exemplo, né, pessoal? Metano saindo aqui pra cima, né? Meio complicado de interpretar isso, né? Mas seria tipo uma barragem, né? Essa água aqui está represada, né? Então, você tem que dar uma barragem aqui, né? Aqui você tem uma estrada, né? Aqui, ó. Uma estrada e alguém emitindo esse NO2, né? E aqui você tem aqui, né? Aqui é fácil de notar, né? Atividade humana aí, né? Tá certo? Atividade industrial, né? Emitindo CO2, né? Então, a gente pode relacionar o que, né, pessoal? Você pode relacionar aqui, ó, que veículos, né? Veículos, principalmente sem catalisadores, como caminhões, por exemplo, Como caminhões, tá? Tá certo? Tá emitindo muito NO2 pra atmosfera, tá certo? Porque a função do catalisador é acelerar a transformação de substâncias, né? Tóxicas ou em menos toques, ou poluentes, em menos poluentes, assim por diante, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui. Aqui você já tem atividade humana aumentando o efeito estufa, né? Porque aqui esse NO2 pode ir pra atmosfera, o NO2 reage com água, pessoal, e forma chuva ácida. Produz ácido nítrico e nitroso, né? E aqui, por exemplo, como é que eu interpreto isso, professor? Então, gente, aí. Quando você faz uma barragem, você represa a água. Você tá encobrindo vegetação, né? A vegetação tá ficando por baixo dessa água. Então, vai haver uma fermentação anaeróbica, que é onde produz metano. Esse metano é liberado, né? Também tem atividades agropecuárias aí, né, pessoal? Como criação de gado, que libera muito metano através do arroto, né? Então, você podia dizer, mas desmatamento, né? Queimados liberam CO2, que é gás estufa, tá? Para atmosfera, juntamente com atividades industriais, né? Aqui, ó. Tá certo? Queima de combustíveis fósseis, como mostra a figura, né? Então, desmatamento, a queima, né? E as atividades industriais aí, queimando combustíveis aí, tá certo? Fósseis que liberam muito CO2, né? Vamos seguir. Olha, aqui no caso aqui, que eu falei, tipo, de uma estrada que tem aqui, com os veículos, né? Principalmente, sem catalisadores, liberam NO2 demais, óxido de nitrogênio demais, né? Tá certo? Como mostra a figura da estrada, eu falei, né? Então, isso produz chuva ácida, o ácido nítrico e nitroso aí, né? E aqui, né, pessoal? A construção de barragens, como eu falei, vai alagando vegetação, tá certo? Essa vegetação aí vai por decomposição anaeróbica, é produzindo metano, né? E aqui eu citei também, a criação de gado aí, que produz muito metano no arroto dos bois aí, né, pessoal? Que é um gás estufa. Aliás, é bom lembrar aqui, pessoal, que CO2, CH4 e N2O é gás estufa. Esse N2O aqui é um dos piores deles também, né? Tá certo? Beleza? Caiu na prova da Unespa, se eu não me engano, ano passado. Isso não me lembro se é Unespa agora. Beleza? Ó, como é que saiu nessa aí, pessoal, né? Bastante coisinha assim, coisa do dia a dia, na aula, a gente fala, mas às vezes não sei se tá muito atento, né? Mas isso é mais de leitura mesmo até, né, pessoal? Ler o livro mesmo, né? Aquela parte teórica dos livros, que quase ninguém lê, né? Então, lê, né? Então, se você usar ainda um pouquinho a inteligência que você tem, né? Tá certo? Você vai começar a ler, ir pra aula, dar uma lida na teoria antes, né? Ah, mas química, então. Essa parte química é bastante teórica, né? E às vezes até na própria aula, né, é passado muito corrido sobre isso, né? Verdade ou não? Bom, pessoal, agora chegamos aqui numa questão de bioquímica, com biologia, né? É uma questão aqui, vamos lá. Falou aqui com o estudo realizado em 2021, identificou a troca de um dos aminoácidos, a proteína Spark, do novo coronavírus, né? Pode ser um dos fatores aí que influenciam a maior taxa de contágio em suas mutações, né? Então, tá falando aí, né, pessoal? A troca de um dos aminoácidos, né? Aí fala aqui, na troca do aminoácido ASN, da posição 15U, é substituído pelo TYR, pela tirosina, né? Então, se você descer aqui na tabela, né? Você vai ver aqui a posição 501, tá aqui, ó. Tá vendo? Tá lá. Posição 501. Então, ela vai ser substituída, ó, as paraginas da posição 501, aqui, ó. Então, as paraginas, ah, de cá, de cá, de cá, perdão, ó. Que as paraginas aqui da posição 501, tá vendo? A ASN da posição 501, ela vai ser substituída, olha de cá agora, ó. Aí sim, olha de cá agora. T-YR, tirosina, 501. Belezinha? Tá? Deu pra sacar? Então, você tem aqui, né? Vamos terminar de ler, vai? Essa troca faz com que a cadeia da proteína Spark, né, alterada, Y-501, interaja com a cadeia proteica das células receptoras, diferente de como interage com a cadeia de proteína original, né? Do N-501. Então, aqui tem o original e aqui a mutação, né? Como falou aqui, né? Então, falou lá. A figura abaixa, ilustra as interações intermoleculares entre os receptores e a proteína do vírus original 501, N-501, e a mutação. Então, lembrar que a mutação é sempre mais forte, né, gente? Então, tem esse lado, né? Falou, identifica as diferenças nas interações intermoleculares entre os aminoácidos citados na troca e os aminoácidos receptor celular. Justifica a alteração na taxa de contágio, né? Considerando as mudanças de energia. Bom, então, se você olhar aqui embaixo, ó, esse traço aqui é ligação de hidrogênio, né? Olha, as pontes, né? Chamado lá, antigamente, de pontes, né? São ligações de hidrogênio, interações de hidrogênio. E aqui nós temos aqui esse pontilhado aqui, né? Esse traço, a interação de Van der Waals, que é entre moléculas apolares mais fracas, lembra? Então, antes aqui, se você olhar a interação aqui, ó, do ASN-501, é de Van der Waals, ó. Moléculas apolares mais fracas, né? Quando a troca, ó, quando a troca, T-Y-R-501, tirosina, você já vê que a ligação pode ser de hidrogênio. Então, assim, envolve mais energia. É uma ligação mais forte. Lembrar que a ligação de hidrogênio ocorre com NOF. N-O-F. N-O-F. Hidrogênio ligado ao N, O, o flúor. Beleza? Então, você percebeu aqui? Tranquilo? Aí já dá para você matar, né? Então, olha lá. Então, antes, só fazer a ligação de Van der Waals aqui, entre moléculas apolares. Após a troca aqui, você observa aqui o traço de ligação de hidrogênio, né? Então, após a troca na mutação, né? Aqui, ó. 500 e 1 aqui na mutação. Na mutação é sempre mais forte, né? Tá certo? Passa a fazer a ligação de hidrogênio, que é polar. Então, na mutação, Y, 500 e 1, né? Então, você tem a interação da proteína no receptor, né? Beleza? Que é mais forte, maior energia. Então, isso justifica com o aumento aí da taxa de contágio. Legal? Foi difícil essa ou não? É, pessoal, né? Essas interpretações assim, né? Vai fazer o quê? É o Unicamp, né, meu? Vamos lá? Bom, agora vamos na segunda parte. Aí fala, considerando apenas... Ó, considerando apenas a tirosina. Então, considerando apenas a tirosina. Certo? Explique e represente como esse aminoácido liga seu silvizinho. Então, você vai considerar apenas o vizinho, que se você anotar, a tirosina é tirosina. Então, como esse aminoácido liga seu vizinho. Os dois são a tirosina, né? Aqui, ó. Tirosina 501, tirosina 449, beleza? Então, você vai considerar apenas a tirosina. Você vai considerar duas tirosinas, né? Duas tirosinas. Você vai mostrar essa ligação, então. E que ligação que é, pessoal? Aí você tem um aminoácido. Aminoácidos. São aminoácidos, né? Então, como é que é a ligação entre aminoácidos? Estão ligando. N aminoácidos forma uma proteína. Lembra? O peptídeo, dipeptídeo, tri, polipeptídeo. Aí vai. Chegando uma proteína. Então, que ligação que forma entre... A ligação entre o grupo ácido e o grupo amina lá, né? Repetídeo, né, pessoal? Aqui, ó. Então, você vai ter aqui, ó, né? C dupla O e aqui o NH2. Então, vai sair água daqui, ó. Vamos tirar o H para ficar mais fácil. Tira o OH mais H, sai água. E aí, você liga no N aqui. Essa ligação. Essa ligação liga no N. Fica C dupla O, N. Deu para pegar? Tá? Então, você vai pegar dois aminoácidos. Isso aqui é o mesmo, viu, gente? Eu apenas peguei uma figura e virei ele aqui, tá? É o mesmo aminoácidos, tá? Já falamos aqui, tá bom? Então, ó lá. C dupla O, OH. Então, sai um H daqui para formar água. Aí, essa ligação fica aqui. C vai ligar no N. Então, fica NH. Sobrou um H aqui, ó. Fica NH. C traço N. Então, essa ligação C traço N é chamada ligação amídica. É o grupo amida. C ou N é o grupo amida, certo? C ou N é o grupo amida, beleza? Tranquilo? Mas tá feio essa água aqui, né? Acho que vamos ter que arrumar, né? Aqui tá muito feio essa água, né, gente? Vamos tentar. Essa vai ter que arrumar, né? Senão fica feio demais, né, galerinha? Beleza? Tranquilo? Bom, então é isso daí, né, pessoal? Vamos lá? Bom, esse aqui está craque na biologia também, né? A química mesmo fala muito disso, né? Em bioquímica. Bom, e eu dividi aqui a letra B em duas partes, né? Escolha um dos tipos de interação que ocorre entre a tirosina e a lisina. Entre a tirosina e a lisina agora, tá? É do receptor celular e explique. Explique e representa como essa interação estabelece. Bom, pessoal, é o seguinte, né? As interações que ocorrem entre elas, né? As interações que ocorrem entre elas são interações de Van der Waals, que ocorrem, na verdade, em todo tipo de molécula, né? E as ligações de hidrogênio, né? Aqui, ó. E as ligações de hidrogênio. Olha aqui pra você ver, ó. Então, peguei a ligação de hidrogênio. A H é ligada ao N, ó. Tá vendo? Deu uma puxada aqui pra baixo, ela pontilhada, ó. Beleza? Tá? Então, além de Van der Waals, nós temos aí, né? Não se preocupar com Van der Waals, ó, se você colocasse aqui só a ligação de hidrogênio, já tava bom, ó. É pra você escolher um dos tipos de interações que ocorrem, né? Então, entre as duas. Então, você vê aí, né? As interações entre as duas aí, interações por ligações de hidrogênio, ó. Interações de hidrogênio, né? O que é que é a interação de hidrogênio mesmo? É o H ligado ao NOF. H ligado ao N, O, F. Beleza? Bom, turma, como é que saiu nessa? Deu pra ir bem aí ou não? Tranquilo? É, não é tranquilo não, né, pessoal? Bom, pessoal, agora essa questão aqui, vai. É uma questão agora de muita interpretação matemática até, né, gente? Tá? Quem tinha mais visão matemática, tem o melhor nessa questão aqui. Ah, só que agora eu perdi o meu mostrador. Vamos pegar ele de novo. Então, falou aí, ó. Apesar de benefício de proteção, apesar dos benefícios de proteção, que o uso dos cosméticos e bloqueadores solares traz a pele, sua presença também se conecta a problemas ambientais e de saúde. Para evitar reaplicações desnecessárias de bloqueadores de UV, a permeabilidade do princípio ativo na pele deve ser relativamente baixa. Essa permeabilidade pode ser descrita quantitativamente pelo coeficiente de permeabilidade. Então, o KP é o coeficiente de permeabilidade, né? Então, quanto maior esse coeficiente, mais aumenta a permeabilidade da pele. Quanto menor, aí diminui a permeabilidade da pele. Então, se esse coeficiente de permeabilidade é muito alto, a pele fica muito permeável. Então, ela absorve muito o protetor, né? O bloqueador. Ela tem que passar em intervalos de tempos menores, né? E o contrário é recíproco, né? Bom, aí falou pra você aqui, né? Que pode ser calculado a partir da massa molar do produto químico e de seu coeficiente de partição. K, O, W. Octanol, água, órier. Octanol e órier, né? Que é dado pelo soluto, que é o octanol, né? Soluto dissolvido em octanol e soluto dissolvido em água. Então, a relação empírica, tal, tal, é dada por essa equação aqui, ó. Então, você trabalhar com a equação, né, pessoal? Então, de acordo com o modelo matemático aqui, é pra você discutir, né? Pra gente discutir do ponto de vista quantitativo como a massa molar e a hidrofobicidade. O que é hidrofobicidade, né? É uma fobia à água, né? Então, é uma apolaridade, né? Então, substância bem apolar tem hidrofobia à água, né? Então, substância apolar dissolve muito no octanol, né, pessoal? Que é numerador, né? Então, KW é o octanol numerador. Então, se dissolve muito em etanol, aumenta o valor de Kp, que aumenta o valor, que aumenta o valor de KW, que aumenta o valor de Kp, né? Aumenta a permeabilidade. Então, bloqueador absorve mais. Então, tem que aplicar mais em um tempo menor. Dá pra sacar isso? Então, vamos lá. Então, tá aqui a equação. Quanto maior a hidrofobicidade, isto é, quanto mais apolar, maior a solubilidade em etanol. Uma questão que envolve solubilidade, né, gente? O octanol é hidrocarboneto grande, né? Relativamente, oito carbonos, né? Tá certo? Tá? A polar, né? Hidrocarbonetos são apolares. Então, hidrofobicidade, então, igual a polar. Então, maior a solubilidade em etanol. O octanol, ele é numerador aqui, ó. Então, o KW, então, quanto mais solúvel o octanol, você aumenta mais esse valor do KW, que vai aumentar o valor de Kp. Olha lá. Maior será o KW, que aumenta o valor da permeabilidade. Aumenta a permeabilidade na pele. Então, se a pele fica mais permeável, tá certo? Vai passar mais, vai absorver mais o bloqueador, né? Então, você vai ter que fazer o quê? Reaplicar em um intervalo de tempo menor. Então, vai reaplicar mais, né? Então, em cada intervalo de tempo pequenininho, sei lá, a cada meia hora, né? Você vai ter que ir lá e reaplicar de novo. Vai lá e passa de novo. Na praia, assim por diante. Ou vice-versa, né? Você pode fazer o raciocínio inverso aqui, né, pessoal? Quanto menor a hidrofobicidade, tá? E assim por diante. Tá bom? Dá pra sacar? Bom, em relação à massa molar, né? Olha, quanto maior a massa molar, se você vai elevar a massa molar, quanto maior a massa molar, você vai aumentar também, né, pessoal? Desculpa. Se a massa molar é maior, porque ela aqui é negativo, né? Desculpa. Quanto maior a massa molar, menor vai ser o valor da permeabilidade, né? Porque ela tá negativa aqui, ó. Perdão. Tá bom? Menos 0,0061 bm, né? Então, quanto maior o valor dessa massa molar, né? Tá certo? Você vai ter que, né? Se você tiver aqui menos 20, ó, pra você ver, menos 30, vai ficando cada vez, né? Vai ficando cada vez maior a massa molar, né? Isso que vai diminuir o quê? Vai diminuir o Kp, que é o coeficiente de permeabilidade, né? Então, aí. Se a pele fica menos permeável, né? Você pode, né? Aplicar cada duas horas, né? Cada três horas, né? Se ela absorve menos. Deu pra sacar? Eu acho que deu pra ir mais ou menos nessa, né, gente? Mas confunde, né? Até eu, eu não sei não. Eu acho que eu até erraria no começo. Se fosse, né? Marcar a bobina igual eu tava marcando aqui, não sei não, né? Tá bom? Mas tá aí, né? Tá aí a questão, beleza? Tranquilo? Deu pra sacar aqui? Quanto maior a massa molar, você diminui Kp, né? Porque se aqui fosse positivo, se aumenta, aumenta. Como aqui é negativo, né? Estou aumentando o valor aqui, tá certo? Então, o valor de Kp vai cair, né? Do coeficiente de permeabilidade. Deu pra sacar, né? Vamos encerrar, pessoal? Então, tá aqui, tá. Ah, tem a B ainda, né? Então, acredita que na presença de compostos, peripolifluoroalkis, né? Os PEFs, né? Em cosméticos, pode aumentar o conforto de uso, né? A durabilidade, a capacidade de espalhamento cosmético. Sua presença em cosméticos, no entanto, pode vir de transformações de outros componentes presentes e não da adição intencional. A figura ao lado, ilustra um trabalho sobre, né? Apresenta os PEFs. PEFs. PEFs, né? Tô pronunciando direito aí ou não? Sei lá, né? Vamos lá. Em cosméticos, interprete a figura levando em conta as informações dadas, né? Bom, pessoal, então aqui você tem que olhar aqui, né? Então, você vê aqui que ele tá, ó. Tá sendo, você passa aqui no rosto, beleza? Ele pode ser absorvido pelos olhos, né? Pelos olhos aí, pelo, né? Por via ocular, né? Ele pode ser absorvido por via respiratória, aqui pelo nariz, né? Pode ser absorvido pela boca aqui e penetrar no sistema digestório, digestivo aí, não é verdade? E aqui, por exemplo, você tá vendo o quê? O caminhão jogando isso aqui num lugar, num lixão, sei lá eu, né? Tá certo? Um descarte totalmente incorreto, onde vai contaminar o lençol freático, né? E aí, esses plásticos, né? Ou microplásticos, né? Tá certo? São polímeros, são moléculas grandes, né? Tá certo? Eles vão ser reincorporados aqui, através da água que a pessoa toma, né? Então, você vai notar. É absorção, como eu falei, via ocular, respiratório, sistema digestório. Aí, o descarte inadequado deles aí, vai contaminar o lençol freático, né, pessoal? E depois, essa ingestão dessa água contaminada aí, pode provocar aí efeitos sérios aí na saúde, não é verdade? Bom, turma, vamos terminar? Talvez, eu acho que a questão que salvou o vestibular da Unicamp, de verdade, na minha opinião, foi essa aqui, viu? Essa aqui foi uma questão interdisciplinar, bem bolada aí, eu acho, né? Muito bem bolada, com biologia e química aí, foi no primeiro dia isso aqui, viu, pessoal? Tá bom? Interdisciplinar com biologia em inglês, né? Então, ele fala aqui do resultado, né, pessoal? Tá aqui, ó, o médico, tá, 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 e o paciente, né? O resultado do HDL, né? Foi de 55 miligramas por decilitro, e o LDL foi de 135. Aí, a pergunta, isso é ruim ou é bom, doutor? Pergunta ao paciente, né? No seu caso, considerando que você é uma mulher que tem 20 anos, e que seu índice de massa corporal é 30 quilogramas por metro quadrado, o limite utilizado de HDL é de 40. Ixi, então já tá bem alto aqui, né, pessoal? E o de LDL é 100. Então, já passou aqui, já tá com índices elevados, né? Que tipo de exame o médico está comentando com a sua paciente? É, exame de sangue, né, gente? Que foi bem tranquilo, né? E é pra falar o significado das sigas, aí entra em inglês, né? Aí entra em inglês, né, pessoal? Então, exame de sangue, HDL, high density lipid, né? Lipoproteína de alta densidade, low density lipid, né? Proteína, lipoproteína de baixa densidade, né, pessoal? E o órgão que remove as, ela aí é o fígado, né? São removidas do fígado. E aí, eu acho que dá pra mandar bem nessa, né? Com biologia aí, dava, né? Tranquilo? Agora, essa parte aqui é uma parte muito interessante também, né, pessoal? Considere que a dieta da paciente é majoritariamente composta de proteínas, lipídios e açúcares, né? Carboidratos, né, pessoal? Glicídios, né, carboidratos, né? Beleza? Lipídios, gorduras, né? Proteína até é bom, né? Gordura também é, né, pessoal? Mas, né, açúcar pode ter menos, tem que ver as quantidades aí, né? Em altas quantidades não vai, né? O EMC é uma métrica adotada aí pela Organização Mundial da Saúde pra classificar as questões de saúde aí, né, pessoal? Como nutrição, obesidade, o resultado indica a fase que o divido encontra aí, tá? Então, tá aqui. Então, a gente viu aqui no anterior médico, a paciente aí 30 kg por metro quadrado, então ela já tem um grau, né? Então, já tem um grau de obesidade aqui. Então, já tá meio ruim aí, né, pessoal? Tá certo? E aí, pra fazer o quê? Então, é pra dizer, né, pessoal? Exatamente isso, né? É que dieta o médico deveria recomendar-lhe, né? Com certeza o médico ia fazer o quê, né, pessoal? Primeiro, o médico ia encaminhar direto pra uma nutricionista, né? Porque esse é o papel do nutricionista, né, pessoal? Do profissional de nutrição, tá certo? Tá? Mas, de cara, lipídios, não vai ter que, não sei se cortar tudo, mas, né? Tem que ver com o profissional da nutrição e açúcares, né? Então, lipídios, gorduras, né, pessoal? Cortar bastante gordura aí. E glicídios, né? Glicídios, né? Carboidratos, cortar um pouco de carboidrato aí. Então, aí tem que ver com o Unicamp e aceitar aí, né, pessoal? Então, o grau 1 de obesidade, né? HDL, mais LDL elevado, então o médico aceitaria. Diminuição no consumo de lipídios, gorduras, glicídios, carboidratos aí, que são açúcares, né? Que aumenta o índice de massa corporal e eleva colesterol, tá? Mas aí, nesse negócio de receitar aqui, olha, o médico deve receitar. O médico encaminharia, como eu falei, encaminharia para o profissional de nutrição, tá? O médico até conversaria com o paciente e tudo, mas encaminharia para o profissional da área de nutrição. Como já aconteceu, por exemplo, o meu filho que é médico, encaminhar, por exemplo, né? O próprio irmão dele, encaminhar outros pacientes, né? Para a respectiva área de atuação. Pessoal, olha, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Tentei organizar o melhor possível que é revisão para vocês, ok? Tá joia? É uma prova pesada aí. Mas aquela velha coisa, né, gente? Você quer fazer Unicamp? Então, tem que estudar a prova da Unicamp, né? Então, e não adianta estudar a prova de Unicamp na última hora. Aquelas revisões finais, ah, vamos fazer um aulão, fazer uma live. Tudo é bem-vindo, tudo é bem-vindo. Mas coisa de última hora, né, não salva muito não, viu? Não salva muito não. Então, é importante fazer isso, é procurar ler teoria. Biologia, por exemplo, leia o texto antes de ir para a aula. História, geografia, que seja o português ou o poema. Químico, tem muita coisa do dia a dia, tá certo? Até matemática, às vezes. Matemática, às vezes, é um pouco mais complicado. O profissional, professor de português, pode falar melhor sobre isso, né? Mas coisa que os alunos não fazem mais é ler teoria. Leia teoria, leia, tá? Isso é um... No momento, você pode ter, né? Você pode ter aquele... Aquele... Como diz lá? Como é que fala? Aquele insight, né? Aquela sacada, né? E você pode ter a sua aprovação aí. Turma, o Senhor Jesus abençoe vocês, tá certo? Tem aí um... Vocês tenham um bom Natal, tá certo? Um ano novo de realizações. Tomara que você tenha... Consiga o seu objetivo no vestibular da Unicamp. Se não conseguiu, você quer a Unicamp, né? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, como dizia a saudosa Bete Carvalho, tá? Bola pra frente, tá? E vamos... Não desista dos seus sonhos. Não desista que você consegue. Meu filho estudou na UFTM, né? Triângulo Mineiro. Ele estudou com um rapaz lá que fez cinco anos de cursinho. Que persistência, né? Quer dizer, um exemplo pra gente, né? Ah, o senhor tá dizendo que eu tenho que fazer cinco anos de cursinho? Faça quinze, mas não desista dos seus sonhos. Fica com Deus. O Senhor Jesus abençoe vocês, tá certo? Um abraço no coração de todos vocês aí, tá certo? Valeu, galera. Fui, meninos. Fui, meninos. Vamos lá.